vinte e seis por cento nesse hospital de urgências de Goiânia Bom dia, meus alores, mais no dia aqui. Bom dia, amor. Bom dia. Olha, do cafezinho da manhã. Bom dia pra quem acordou seis e quarenta da manhã, gente. Eu tô praticamente caindo da cama, né, amor? Todo dia. Não consigo passar das sete, sete e quinze. No máximo, eu tô com o céu aberto, já tô de pé, já tô... Hoje mesmo já desci aqui, ó, fiz um café, já lavei louça, limpei fogão, que ficou de ontem que eu desmaiei, não consegui limpar a cozinha antes de dormir. Tava com muito sono. Em compensação, assim, né? Acordo super cedo, mas também tô desmaiando super cedo. Mas é isso, a nossa casa já tá ficando com cara de casa. Eu vou mostrar só um pedacinho aqui pra vocês, porque ainda vou fazer o tour e ainda não tá totalmente pronto. Mas olha só como a gente evoluiu. ó, pra isso. A sala já se vê, uma sala livre, sem tules. Óbvio que tem um pouquinho ali, né, de coisas, mas é coisa de cozinha, precisa montar o armário da cozinha. Tem uns resticos de coisa aqui, que não temos guardar roupa nem armar ainda pra guardar. Os sacos de roupas tá... As roupas eu coloquei lá em cima, né? Ó, o Rafael já colocou a TV ontem. O nosso... É Raque, amor? Que fala isso? Raque, né? A nossa salinha já tá ficando bonitinha, né? Já tá ficando aconchegante com cara de casa. Então, assim, ó, a mudança dá um trabalho danado, dá um trabalho lascado. Agora que eu vi, meu batom já tá saindo. Mas quando tudo vai se ajeitando, assim, é tão gostoso. Eu tô amando morar aqui, eu tô amando essa casinha. Eu me sinto assim, tipo, como se eu estivesse viajando, sabe? Tipo, num hotelzinho ou alguma coisa assim bem aconchegante. É bem mais arrumadinha do que a minha outra que eu morava, sem dúvidas. É muito mais gostosa mesmo, aconchegante. Eu amei essa cozinha americana. Eu tô bestinha, bestinha, minha gente. Ó, como eu falei pra vocês, a gente não tem armário, né? Daí não tinha de pendurar. Vocês lembram dessas roupas que não tinham de pendurar? Daí eu falei pro Rafael, se a gente pegar os varão de cortina e prender, fazer um suporte pra poder... Fazer de cabideiro, sabe? Por enquanto. Porque vocês tão me perguntando por que que a gente não comprou guarda-roupa ainda. Porque a nossa vontade é fazer, tipo, planejado, né? O Rafael, pra quem não sabe, é marceneiro, gente. Então, a nossa vontade é fazer um armário planejado ali onde justamente tá aquelas roupas, tá vendo? Aí, por enquanto, a gente incrementou com os varão de cortina pra poder ficar organizado, né? Porque o que vale, ó, o que importa é ficar tudo organizado. Eu amei já, de verdade. Tava agoniada que essas roupas estavam todas em cima da cama da Laura. A Laura não tá dormindo aqui esses dias, tá nos padrinhos. Mas, ai, gente, já deu um alívio. Vem, gente, minha casa tá o jeito que a gente gosta. Eu tô com os olhos borrados já, do dia inteiro, desde as seis e meia da manhã. Ó, quem tá aqui hoje? Zuca. Todo mundo com pade. Eu tô com tuco. Tem gente aqui também, ó. No sofá. Meu papo, se poupar, a gente sentiu. Vitorugo, com vergonha? Tá com vergonha, Dinda? Tá com vergonha. Meu afilhado, ó. Smoad, pode falar? Pode falar? Pode falar a novidade? Gente, vocês não sabem. Eu e o Rafael ganhamos um bebê. Vamos ter um bebê. Calma aí. Calma que ainda não é daqui. Ainda não é daqui, mas é daqui. Olha aí. Gente, ó, fala a verdade. A pessoa acaba de descobrir que já tá com barriga, ó. Ou seja, já tava com barriguinha, né, comad? A gente nem sabia que era o baby. Nem sabia. Gente, eu vou ter mais um afilhadinho. Ou afilhadinha, ou... Epa. Diz o Vitorugo, que é meu outro afilhado, né? Filho dela. Que? É dois. É dois. Então, não sabemos. Ainda não rolou o tração. Então, por aqui, né? E pra comemorar, ó. Ó, ó o tanto de pizza. Carinha, você não brinca, não. Gente, eu não almocei hoje. Eu não fiz almoço. Fiquei na evolução da casa. Vocês podem ver, né? Que a casa evoluiu muito. Depois eu vou fazer um tour pra vocês. Mas pra ficar praticamente tudo organizado. Amém, senhora. Coisa fluiu, a coisa fluiu. Né, amor? Ó, pra comemorar o bebezinho. Vamos ter um bebê? Vamos. Minha gente, vou aproveitar que eu vim mostrar pros meus compadres. Vou mostrar pra vocês também que aqui a gente tem uma área gourmet também. Bem gostosinha. Tipo, ficar separado da casa. Mas é bem gostosinha pra gente usar pra fazer um churrasco, caverna. Ó, Laurinha. Todo mundo aqui. Ali é um banheiro, ó. Aqui é um banheiro. Bem bonitinho. Ó. Pra poder a gente usar quando fazer festa, alguma coisa do tipo. Mãe, a gente vai descobrir. O quê? Não, não mexe aí, não, filha. Não mexe. Não. Ó o cabelinho da Laura, gente. Depois se cortou como ficou. Vira filha de costas. Ó. Ficou lindo. Né, meu amor? A mamãe com medo, com medo, com medo. A gente tem que cortar, cortar, cortar. É, agora cortou. Ficou linda. Aí aqui, minha gente, ó. Tem cadeiras. Mesa. Aí tem, ó. Balcão. Olha essa área aqui, fofa. Que coisa mais linda. Ó, o Rafa tá ali com o meu compadre, com o meu pai. Aí tem, opa, tô quase caindo. As banquetas. Freezer, geladeira, fogão, armário com prato, tal. Olha essas coisas aqui dentro. Ó. Aqui é tipo um bar, ó. Com a churrasqueira. Olha que gostosinho, ó. Esse mês o Rafael e minha mãe fazem o aniversário. A gente já vai bem fazer alguma coisa aqui. Tá vendo? Que gostoso. Pra gente curtir. Sim. E tem um espaço super bom, ó. Entendeu? Bem espaçoso. Né, minha gente? Gostaram da área gourmet? Vamos fazer um churrascoando. Amanhã. Domingo de hoje. Amanhã, domingo. É, nessa quarentena. Pelo menos pra mim, né? Gente. Laurinha, liguei a flash aqui pra filmar a Laura. Vai dormir primeira noite no quarto dela. Que até então ela tava dormindo na dinda, né, filha? Né? Assistindo o vídeo. É, mas já vai parar de assistir, que tá na hora de dormir. E ela vai dormir primeira noite no quarto dela. Que o quarto dela tá a coisa mais linda. Gente, em breve eu vou gravar um tour pra vocês, tá? Da casa. Mas a gente já conseguiu organizar. Tá a coisa mais linda. Hoje ficamos na luta. Ó. Ficou um cantinho ali pra Laura fazer lição. Né, meu amor? Boa noite, filha. Te amo. Fica com Deus, tá? Boa noite, amores. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Vai dia seguinte aqui, ó. Já segunda-feira. Não filmei de manhã. Fiquei curtindo com Rafa e Calavinha. A gente ficou bem juntinho. Tomamos café da manhã. Não sou de tomar café da manhã, mas pra sair da rotina, né? Pra gente curtir nossa casinha nova. A gente tomou um cafezinho da manhã juntos. Aí comi um... Conforma. Com café purim, purim. Que eu adoro. Vocês sabem disso. Agora já são três da tarde. Eu tô com fome. Três da tarde, não. Duas e trinta e dois. Duas e meia da tarde. E hoje eu tô com fome, porque acordei sete... Sete e meia da manhã. Tomei café cedo. Então, já deu fome aqui. Vou papar. A Laurinha saiu... Não tem muito tempo com a minha mãe pra tomar água de coco e comer carne do coco. Então, ela não tá com fome. O Rafael vai trabalhar. E daí eu tô comendo sozinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Fiz um papazinho bem delícia aqui, ó. Fiz em pouca quantidade pra não sobrar. Porque era pra minha geladeira chegar hoje. Mas pelo que eu vi no site, ainda nem saiu pra entrega, gente. Chateada estou. Aqui, ó. Fiz arroz. Aqui um franguinho. Daí eu refoguei ele. Depois coloquei creme de leite, champignon e milho. Tá? E aqui um alface americano com um tomatinho de cereja. A única coisa que eu fiz foi jogar um fio de azeite por cima. Nem sal eu coloquei. Tá? Isso que eu vou comer agora. Bem-vindos ao nosso novo lar. Bem-vindos, meus amores. Bem-vindo, meu. Agora, a família tá completa. Já estão explorando todo o espaço. Todo o espaço. Né, Mel? Né, Mel? Né, Mel? Bom dia, outro dia. Ó. Ó, que preguiça é essa? Tá muito moça. A gente tá dormindo no quarto dela. Você tá gostando que eles dormiam no seu quarto? Segunda noite, né? Que você dormiu no quarto sozinha? Foi tranquilo? Sim. O que você tá achando? Três dias? Três dias eu tô dormindo no meu quarto. Dois dias? Dois dias? Você tá achando? Que três, dois? Os outros dias você tava dormindo na dinda. Ela tava dormindo na casa dos dindos dela. Não. Gente, agora são... Quando foi o meu primeiro dia? Dez horas da manhã. Eu tomei banho, acordei sete horas, tomei banho, passei uma makezinha, basiquinha. Só que não. Hoje eu dei uma incrementada aqui. Posso se sentir um pouco melhor. Óbvio, se eu gravo vídeo pra vocês, né? Porque faz tempo que não tem vídeo específico aqui de emagrecimento. Com essa minha loucura da vida, eu tô só gravando vlog do meu dia a dia. Hoje acordamos com pelúcias. Olha isso, minha gente. Minhas três pelúcias. Mel, xerlote. Cadê, mãe? Cadê, mãe? Cadê? Ai, mãe. O Rafael tá mexendo ali, ó. No armário. Vamos ver se hoje sai o armário de cozinha, né? Pra poder a gente terminar de organizar. Mas, gente, basicamente, falta aquilo mesmo. Pra gente terminar de vez de organizar as coisas. Porque, de resto, depois eu vou fazer um tour, tá? Mas, só mostrando de leves pra vocês o quanto a minha sala tá linda. Tão música sofá aqui. Tá a coisa mais linda. Tão aconchegante. Tão gostoso, né, filho? Eu vou tomar banho hoje. Eu estar aqui aqui em lote. E agora esses amores da mãe vieram. Agora a casa tá completa. Né, filho? Né? A mãe tem que dar um banho neles. Tão precisando de um banho. Tão precisando de um banho. Mãe, eu vou deixar aqui tomar banho mesmo. Tu vai dar banho neles? Vou. Vai? Vou. Então, quero ver. É. Gente, elas são oito da noite. Oito? Oito, né? Oito e pouquinho. Da noite agora. Estamos com a gente, ó. Pipoquinha de família, como a minha avó fez. Eu comi... Era o que? Uma mechinha de pouca da tarde, né? Um pão de forma com filé de frango, tá? Porque hoje a gente ficou aqui na correria. Não fiz comida. Daí a gente só colocou filé de frango na fria. Comer com pão. E agora comer uma pipoquinha. Não veio a hora de chegar na viladeira, que não chegou mais de um dia. Tô super triste com isso. Pra fazer compra e poder voltar, né? A comer direitinho. Mas, né? O melhor possível. O melhor modo possível. Inclusive, vocês estão me pedindo aí pra postar vídeo de alimentação. Gente, realmente esses últimos dias tá complicado, mas... Assim que tudo se organizar direitinho aqui. Chegar na geladeira, fazer minha compra, tudo bonitinho. Podem ficar tranquilos que terá vídeo, sim, de alimentação. Pra poder incentivar vocês a comerem bem e se alimentarem melhor, tá bom? Fiquem tranquilos. Agora eu vou curtir aqui o restinho do dia com a minha família. Espero que vocês tenham gostado desse pouquinho de cada dia aí no vlog. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Amores da Fran. E amores da... Não, menina. E amores do... Rafa. Tchau, gente.